O amor é cego. Esta frase, que seguro que han escutado e sofrido, sirve de base para a película brasileira A Primeira Vista. Falamos com seu diretor, Daniel Ribeiro. Um garoto cego que nunca tinha visto um homem e uma mulher se apaixonar por um outro rapaz, mostrava um pouco isso, né? Descoberta do primeiro amor, o medo do primeiro beijo, são coisas que todo mundo consegue se identificar. Então o meu foco sempre foi esse. É, Leonardo, namorado novo? Todas as novelas brasileiras quase têm personagens gays hoje em dia, então isso ajuda muito na introdução dos personagens gays e da comunidade gay na sociedade brasileira, né? A gente dá muita importância para a visão quando a gente está falando de sexualidade, de descoberta, e os outros sentidos que a gente também tem e que são super importantes para a gente, a gente às vezes não percebe que eles estão ali funcionando. Não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Leonardo. Acho que o amor é cego, sim. A gente não se apaixona porque a gente olha para alguém e se sente atraído. A gente se apaixona pela forma como as pessoas nos tratam, como as pessoas, enfim, as relações que vão muito mais além da visão e da atração visual. Antes de você chegar... Agora eu não estou nem mais falando com o meu melhor amigo. Falta tentar entender o outro. Acho que é isso que hoje no Brasil tem um pouco... No mundo inteiro eu acho que acontece isso um pouco, mas no Brasil eu percebo isso mais claramente. Por ser tudo muito radical, às vezes, falta essa vontade de entender o outro.